Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um KDSS Cast E agora galera, vamos falar sobre um assunto legal aqui Eu vou escolher um assunto aqui Eu tenho uma listinha de assuntos que eu ainda não tratei no canal É... no cast, né? Mas antes, eu tenho que avisar Claro, por favor, se inscreva no canal e dê aquele joinha Porque dá uma força absurda pro canal Beleza? E compartilhe o vídeo se você gostar E... bora lá! Um assunto vai ser, galera Um assunto que eu tô querendo tratar há um tempo já Mas jogando o jogo Mas no caso, como é um cast, não vai ser Por enquanto eu não vou fazer isso E é sobre... A grande questão que tá na minha cabeça Quando é que vão conseguir fazer um jogo de anime Um crossover de anime bom? Né? Que pra quem não sabe, eu amo muito jogos de luta E principalmente anime Eu sou um otaku Quer dizer, os otakus não me consideram otaku Mas as pessoas que... Que não gostam tanto de anime Ou que gostam um pouco de anime Me consideram otakus É aquela famosa história, né? Que o nerd fala que você é otário E os tontos chamam você de nerd Mas... enfim... É... O que eu quero dizer é o seguinte O meu sonho era ter um jogo de anime crossover Juntar-se... Cavaleiro do Zodiko, Dragon Ball, Naruto, Ryu, Hakusho, Yu-Gi-Oh Todos os animes que eu amo E eu amo muito os animes, né? O problema é que isso já aconteceu tantas vezes E deu errado todas Isso me deixa desanimado, sabe? O meu sonho... Sabe? A gente tem um sonho Aí o sonho acontece e acontece de forma ruim É meio que estranho Que você não pode dizer que não aconteceu Aconteceu e foi estragada O que elimina ainda mais a realidade, né? Porque... O sonho é bom porque ele não foi botado em prática Quando ele é botado em prática E entra em fracasso... É... Eu tinha essa... Isso em tudo, tá? Não... Eu falo na vida assim de forma geral Mas... Esse sonho que eu tinha no sonho é até simples Porém parecia ser mais difícil do que realmente é Na verdade é só mostrar verdinha na frente dos caras E os caras pegam e produzem o jogo que você quiser Juntando quem você quiser A verdade é que... Se você desse uma boa grana A DC, a Marvel e o Bob Esponja fazerem um crossover Em um jogo junto ou uma série juntos É só dar dinheiro, mostrar verdinha Eu acho isso triste Mas infelizmente é assim que funciona Não é que eles pagam de vilão um do outro De arcar inimigo, de rival Mas se pagar bem eles fazem o que você quiser É triste isso, mas... Agora bem feita que é o problema, né? Jump Force... Foi um jogo que ganhou muito dinheiro E não é um jogo tão bom assim, galera Aliás, é um jogo bem ruim Se a gente comparar É que tem muito fanboy Eu, como eu disse, eu sou otaku Mas eu não sou fanboy Eu amo os animes Mas eu não sou fanboy Fico defendendo quando tá errado não Né? Até porque ser cego e amar são coisas diferentes Eu não acredito pelo menos nessa ideia de que o amor é cego Principalmente tratando de games É... 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 O ponto é assim O... Teve vários jogos As pessoas conhecem só o Jump Force Mas eu vou... Eu tenho uma lista de jogos O primeiro jogo que saiu foi o Don Pouquíssimas pessoas conhecem o Don Sabe por quê? Porque foi um fracasso Foi um fiasco Galera... Um fiasco... Um fiasco, né? O... Primeiro jogo que teve crossover de animes Foi um jogo que saiu pra Playstation 1 O fim da era do Playstation 1, se não me engano, né? Era um jogo parecido com o Super Smash Bros Que juntava Dragon Ball, One Piece e Naruto Ou seja, ele era um crossover de animes Ah, mas só tem 3 animes Mais de 2 já é um crossover de forma geral Eu acho Acredito eu, né? Então assim... Dragon Ball, One Piece e Naruto Por isso o Don O nome do jogo Cara, o jogo ele não... Olha... Dragon Ball, One Piece e Naruto Era a maior renda da China Da China, desculpa Do Japão Da China O videogame era a maior renda, né? Da China e do Japão Da... Da Ásia eram as coisas mais famosas O videogame, o Playstation, né? E... Claro... Os animes Esses 3 animes que estavam no pódio Os 3 animes Qual deles? Não, os 3 estavam no pódio Eles estavam disputando o primeiro lugar No mercado Certo? Tantos jogos deles eram muito famosos Acho que... É... De todos, né? Tirando o Olimpístico Acho que ainda não tinha um jogo De Olimpístico que fazia sucesso na época Imaginaram que o Dragon Ball Já tinha muita venda O anime já tinha vendido pra caramba De ambos Então entenda galera Que... Era o maior mercado que tinha ali Eles juntaram fome com a vontade de comer E conseguiram fracassar Você entende? Como isso é difícil O Dom Depois que você pesquisa É um jogo que une Na época Os 3... Os 3 desenhos mais conhecidos da história Na época Da época deles, né? E... O videogame mais... Vamos dizer assim Mais vendido pra época Acredito Também não tenho certeza Acho que o Playstation 1 Não tenho certeza Eu acho que foi Mas enfim Eu entendo da seguinte forma, mano Os caras conseguiram fracassar com todo esse material, mano Fizeram que o jogo desse port Não vendesse o suficiente pra pagar O próprio dinheiro Isso é bizarro Na verdade Isso é bizarro Depois fizeram... Muito tempo Depois fizeram um jogo chamado J-Stars Não o J-Stars que você conhece Antes desse J-Stars Fizeram um J-Stars pra NDS O jogo é bom, pô O jogo é muito bom É... Pra quem não conhece Os personagens J-Stars de Moogin Que é um jogo de luto Ferramenta e guine que eu já comentei aqui no canal Os personagens J-Stars são feitos exatamente Disso Dos personagens Do J-Stars 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 nada mais é do que Jump Ultimate All-Stars É o... É a junção, né? Então meio que assim É... Então inspirou bastante Um monte de coisa Um monte de material E o jogo vendeu bem até Aí depois muito Acho que 2, 3 anos depois Quase 3 anos depois Depois fizeram pro console A versão 3D Aquilo era 2D Personagens pequenos Injuros, né? Depois fizeram os personagens Absurdamente grandes Em 3D Parecido Bem parecido Com o jogo do Cavaleiro do Odigo Que tinha saído na época O gráfico, né? O jogo espetacular J-Stars J-Stars Ele não tinha muita coisa Não tinha uma história Totalmente Tinha um modo história Mas era bem bizarro O modo aventura Tipo era um One Piece Com toda a galera Bizarro É... O modo arcade era legalzinho Os poderes eram bacanas Mas tinha muito poucos personagens Totalizando 47 personagens Acho que 5 deles Eram só suporte Tava lá uma boa mistura Mas assim Era 2 personagens de cada anime Exceto de One Piece Que tinha 7 E de Naruto que tinha 5 Isso me deixou muito puto Ah, vamos pegar aqui 2 personagens de cada anime Pra não ficar muito Ah, bota 8 personagens de One Piece Só tem 47 personagens no jogo, cara Botar 7 de One Piece pra menos Ah, mas era o anime mais famoso É porque o One Piece tem mais episódios Mas não é Não tem mais personagens O Dragon Ball é muito mais rico Pra mim, né? Pelo menos pra mim Dragon Ball e Naruto são muito mais ricos em personagens Do que o One Piece Ironicamente Teve mais de One Piece do que dos outros Mas isso também não veio Não veio ao caso comentar Né? Até porque Mala e Mala Tem os 5 Cavaleiros do Zodíaco no jogo Que me deixa bravo pra caramba Né? E E E não tem o Tipo, só tem o Goku, o Vegeta e o Frieza, mano Não tem o Cell Não tem o Masbudo Tem pouquíssimos personagens Aí depois eles fizeram o Grandioso Só que não Depois de muito tempo esperando Porque o D-Stars também não vendeu bastante Pra época Mas não era um jogo O pessoal nem considerou um crossover Essa é a verdade Que esperaram tanto o Jump Force por causa disso E o Jump Force que contaria uma história Que teria um trabalho gráfico Um jogo bem desenvolvido Bem programado Que foi desenvolvido com muito dinheiro Teve muitos gastos Um jogo porcalhado Um jogo que quando você bate e pausa os frames Não tem Simplesmente não existem alguns frames Do golpe dos personagens Jump Force ficou entre top 6 Jogos de luta do ano E nem merecia Porque foi um dos piores fiascos De jogos esperados do ano Talvez da história Tenha sido um dos jogos top 10 Mais decepcionantes Por causa de ser esperado É ridículo É bizarro É como se o Goody of War Se esperasse o Goody of War E o Jump Force uniu todos E descolachou eles Sabe Porque cara Dragon Ball tava fazendo sucesso Os jogos do Dragon Ball O Xenoverse Os E-Fighter Que foi inclusive Um dos jogos do ano O Naruto O Store 3 O Store 4 Tinha feito Nossa Jogos espetaculares O 4 nem tanto né O 3 era muito melhor Do que o 4 Mas enfim O Unipeast Os jogos do Unipeast 2 Tavam vendendo muito bem Acho que é o Blood Revenge Eu não tenho certeza Mas acho que é o Blood Revenge Alguma coisa assim Vendeu muito E aí meio que assim Fizeram um crossover Unindo todos de novo E falharam de novo Cara é impressionante Foi um lixo Um fiasco o jogo O jogo basicamente Lota de DLC Pra você ter que comprar Você não tem grande coisa Pra fazer no jogo Coisa pra desbloquear e tudo mais A história é maçante Você fica o jogo inteiro Lutando com o personagem Que você criou Contra um monte de personagem Aleatório Que não tem relevância Nenhuma E significado nenhum Os bosses Mano A gente junta Tem 18 animes No mesmo jogo Se bobear tem 18 animes Diferentes no mesmo jogo E os caras simplesmente Bota 3 vilão Frieza, Toguro E o O Barba Negra Os 3 Você fica enfrentando eles Durante o jogo inteiro Cara isso é muito ruim Cara isso é muito tonto Tosco pra caramba E ai O boss no final Vem o Aizai O Aizai quem né Como que é Eu acho que é Alguma coisa assim É o inimigo do It O Kurosaki Do Bleach E vem um Aquele cara Que parece o It Com o céu misturado Aquele bicho estranho Absurdo Ai Se enfrentar E no final ele era bonzinho Ai no final ele só queria se vingar Porque ai cara Muito maçante Muito bobo O jogo que eu esperei Tanto tempo pra sair E depois foi parar no Game Pass Mas foi infelizmente Porque pra parar no Game Pass Num jogo de port tão grande Que era Triple A sim Quer dizer que o jogo Parou de vender Infelizmente é assim Os caras só botam no Game Pass Quando para de vender Quando para de estar no pico de venda né Pra conseguir ganhar um pouquinho mais Ali do jeito deles E também que assim Eu fico triste Porque eu já sei que Não é mais o meu sonho Ter um crossover de jogo de luta Porque teve 4 Jogos de luta de crossover de anime E os 4 falharam Na expectativa deles Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje Comenta ai se você gostou De algum desses jogos de anime Se também era o seu sonho Qual é o seu sonho Qual o jogo que você esperou que saísse E saiu e você não gostou Desse episódio com o próprio sonho Que você tinha Comenta ai galera Eu vou ficando por aqui Beleza falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui